O que é o Centro Social e Cultural da Silveira? Os que estão aqui e os que não puderam vir também são sempre vindos ao nosso Centro Social, é o Centro Integralista. Bodas de Prata é o que se diz quando faz 25 anos. Bodas de Prata representa a resistência e a resiliência para chegar aos 25 anos, mas também representa um metal muito importante que é a Prata, que dizem os antigos, quanto mais se polir, mais brilha. Eu penso que é o caso concreto e é o paradigma do Centro Social da Silveira, que 25 anos depois ainda continua a brilhar na nossa comunidade e na nossa sociedade. Foi este espírito liderado por um triunfo virado, como eu gostava de dizer na brincadeira, mas não triunfo virado no sentido dos donos do poder nem dos donos do capital, no sentido da governação, liderada pelo Manoel Iguardo, eu próprio e o nosso saudoso Manoel Paulinho Costa, que já faleceu, que demos início a esta ideia em Agosto de 1996, concretizado em Constituição em Novembro, e arrancámos as obras em 1997. Este projeto ainda hoje continua a ser, na minha opinião, um dos mais atualizados do Pico. Tem estruturas que integram várias irmandades, as nossas duas aqui da Silveira, do Sábado e Domingo da Reindade, um grupo multiaramado de teatro, que também está aqui instalado por protocolo, todo um conjunto de atividades desde a TEMS, que produziu a TUNA, a Escola Musical da Silveira, que tem a sua expressão máxima na TUNA, além do grupo de teatro, temos também as chamarritas, e ainda na parte esportiva, o Ténis de Mesa e o Fonsal. O Ténis de Mesa, o ano passado, atingimos o escalão nacional. Por falha administrativa, não nos aceitaram na competição nacional, mas este ano estamos a trabalhar no sentido de que esse seja um objetivo. Vamos ver se os conseguimos. Este projeto está a ser coordenado pelo Hermano e com a coordenação do treinador Anúlio. Este deve ser um dos participantes, por isso é que está a dar palmas a Ténis de Mesa. Este trabalho foi feito por muita gente, ainda hoje, recordo alguns que já faleceram, e que aqui deram mão de obra, serviços, madeiras, materiais e alguns dinheiro, mas todos no sentido que este projeto pudesse ter estas valências todas, espero que continuem por muitos e bons anos. Mais uma vez, queria agradecer a todos os imigrantes que também tiveram um papel especial, e agora estou-me a lembrar aqui um que gostaria de recordar, porque ele ligou meia hora antes de eu chegar aqui, que é o Sr. Geraldo Soares, que faz sempre estes velharedes quando a gente tem aqui alguma festinha. e como é o 9ª Janário, é um homem que tem mais de 90 anos e que ainda continua hoje a lembrar-se da nossa terra, e ele lembrava-me o Manuel Eduardo e o João Helder, que também, infelizmente, o Manuel do João Helder já partiu, foram duas figuras também propondentes nesta nossa iniciativa. Mais uma vez, muito obrigado, faça o favor de divertir-se. É para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado. Eu vou apresentar já de seguida a nossa turma, que vai ser a primeira a atuar, liderada pelo maestro António Temcorte, e que me deu aqui uma carrozinha a dizer que vão atuar passo dobrado do Manoel do Narinho, uma seleção de valsas, e um episódio açoriano, de temas açorianos, das ilhas de sonho. O meu muito obrigado e um banhão a todos. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.